Fala família, tudo bem com vocês? Eu sou a Taipa e bem-vindo ao seu internet, aqui tem tudo e muito mais. E hoje eu vim mostrar as minhas compras para minha tieta, que eu vou estar fazendo. Eu comprei esse macarrão, ele é cabelo de ancho, ele é bem rápido, ao mesmo tempo que o miocho estava a fazer ele, então eu comprei esse. Comprei um cappuccino, que eu tomo de manhã, um chá, chá gelado, comprei um pão integral, que nesse caso eu vou fazer torrata. Um adoçante, dois efixerantes zero, mais um chá zero, talvez zero açúcar, patata, banana, ovo, duas caixinhas de leite desnatado, para fazer meu cappuccino. Eu não faço cappuccino com água, eu prefiro fazer com leite, eu acho que fica bem melhor com leite do que com água. Dos dois saquinhos de frango, né? E pera e maçã, né? Que eu não vou, não é só meu, né? Eu vou estar dividindo a mesma coisa aqui com a patada e a banana, né? Aí eu também trouxe, deixa eu pegar aqui, aqui ó, os dois potinhos de requeixão light, né? Que eu faço o meu macarrão, né? Eu cozinho ele, põe um pouco só de sal na água, né? Depois que eu cozinho, eu coloco uma colher de requeixão nele e misturo. Faço ou eu coloco uma colher bem pequena de manteiga, macarina mesmo, bem pequena e faço. Esse é o cheiro que eu tempero, eu faço tempero ele. Ou aí eu como com frango ou com ovo, né? Então, essa aqui é a minha despesa desse mês, né? Quero ver se mais pra frente eu compro mais coisa, né? Mas na choradeira ainda tem mais frango pra mim que eu já comprei, né? Então, como eu falei que eu ia estar mostrando, então tá aqui as minhas compras do mês, né? Vou estar mostrando também meu treino com vocês. Se mais pra frente eu comprar mais coisa pra incluir na dieta, também vou trazer aqui. Mas pra mim, que é só eu mesmo, isso aqui pra mim tá pra bastante dias. Bom, então eu peço, se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, assinado o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Me siga nas minhas redes sociais, tá tudo debaixo aqui do vídeo certinho, tá bom? E se ficou comigo até agora, obrigado pela sua atenção e fui.